Uma informação que foi divulgada em vários portais de notícias, em especial ligados à esquerda, nessa última quarta-feira, tem uma relevância importante. O PSOL se reuniu com lideranças do PT para poder discutir a possibilidade de, já no primeiro turno, o partido de forma inédita já apoiar a candidatura do Lula para poder, quem sabe, ter um avanço já no primeiro turno com a vitória do Lula sem ter a necessidade de um segundo turno. Claro que o PSOL ponderou alguns pontos, fez algumas exigências também para que essa formação de aliança aconteça, mas já deixam a luz acesa no fim do túnel, porque entre as exigências que o PSOL fez, estariam as exigências de partir para a rua o quanto antes e também de se mobilizar de outras maneiras para poder frear, de certo modo, o crescimento que o Bolsonaro tem tido, supostamente, em algumas frentes. Vamos falar aqui um pouco sobre o que foi discutido nessa reunião que envolveu parlamentares e presidentes dos partidos, tanto do PSOL quanto do PT, e o que é que isso pode representar para uma frente forte de esquerda, inclusive com a implementação de métodos que funcionaram na candidatura do Boulos em 2020 no processo eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir a você também que se você puder se tornar membro do nosso canal, seja um membro ou apoiador, a maneira que vocês têm de colaborar com esse canal, que é um canal independente, você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, e por apenas R$ 7,99 por mês, você mantém esse canal aqui vivo e trabalhando, produzindo conteúdo para vocês, ou vocês podem colaborar através do Apoia-se também, lá vocês colaboram com valores a partir de R$ 5,00, até quanto vocês quiserem, e se quiser colaborar direto com a nossa conta, é essa aqui, o Pixo, ou historiadoroficial, arroba gmail.com. Só para atualizar mais uma vez sobre a Rifa, que tem muita gente me perguntando, os valores da Rifa estão sendo compensados, algumas pessoas reservaram, mas não pagaram ainda, então se você pagou e o seu númerozinho está lá amarelinho ainda, como reservado, manda um comprovante para o número que está lá disponível no site, para que a gente baixe os números, porque amanhã à noite será checado ali todos os números, e a gente vai dar mais 24 horas para as pessoas confirmarem o pagamento, caso não confirme, os números serão disponibilizados de novo, para que a gente finalize essa Rifa e faça sorteio, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse encontro que aconteceu entre PT e PSOL, que é e foi muito importante, aconteceu uma reunião entre os políticos do PSOL e os políticos do PT, e os presidentes dos dois partidos, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, além disso teve a participação do Guilherme Boulos também nessa reunião, além da participação também do José Medeiros, que é deputado pelo PT, e também teve a participação da Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, além de Paulo Teixeira também. Qual que é a importância dessa reunião, Carlito? A importância é que pela primeira vez, onde a gente está entendendo aqui, existe a possibilidade real e concreta de o PSOL já apoiar o nome do Lula no primeiro turno, isso seria algo inédito, porque desde que o PSOL foi criado e passou a lançar candidatos à presidência da República, em todos os pleitos se lançou o candidato, inclusive lá em 2006, a gente precisa lembrar, com o lançamento da ex-senadora, a Heloísa Helena, o PSOL ficou em terceiro lugar, teve uma votação expressiva, inclusive naquele momento, e de lá pra cá a gente tem visto o PSOL crescendo muito, em especial hoje, com a representatividade que tem, todas as pautas, a pauta negra, LGBTQIA+, de tributação, de habitação, de reforma agrária, enfim. Vocês acompanham aí o Guilherme Boulos e outras figuras dentro do PSOL, que tem relevância, aqui em Sergipe, por exemplo, nós tivemos a vereadora mais votada da história de Aracaju, uma mulher trans, além da Brasil. A gente teve a mesma situação em São Paulo, com a Érica também, e outros estados brasileiros, tivemos a Duda Salabé, lá em BH, que apesar de ser do PDT, ela se aliou à candidata do PSOL, lá em Minas Gerais, em BH, pra poder apoiar essa chapa ao Estado, né, pra poder apoiar essa chapa que tava concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte, e o PSOL fez algumas exigências pra que acontecesse essa união entre PSOL e PT. Entre as exigências, pra mim, tem uma aqui que foi maravilhosa, que é pro PT ir pras ruas o quanto antes, porque figuras ligadas ao PSOL estão incomodadas ali, com a demora que o PT tem tido pra ir pras ruas, pra se mobilizar em outras frentes também, e o Guilherme Boulos chegou a dizer, inclusive, em entrevista à revista Fora, o seguinte, que, entre as exigências que eles apresentaram, estaria ali a revogação de todas as reformas, desde o golpe contra Dilma, uma reforma tributária e progressiva, taxação de grandes fortunas e uma agenda ambiental mais ousada. Além disso, o Guilherme Boulos também disse que a importância também, nesse momento, de a campanha, ou a pré-campanha nesse caso, né, partir pra uma mobilização forte nas ruas, nas redes sociais, de forma rápida, pra poder contrapor esse suposto crescimento ligeiro que o presidente Bolsonaro tem tido. E por que que isso me deixou feliz? Me deixou feliz porque a gente tá vendo agora que um candidato que teve um bom resultado porque entendeu as frentes da rua, entendeu a necessidade de ocupar as redes sociais também, inclusive até hoje, com o Café com Boulos, que é fantástico, o Guilherme Boulos tá, de certo modo, colaborando pra ajudar no processo aí, da campanha do Lula. A gente sabe que o senador Randolph Rodrigues, o querido também, que tem uma certa atuação nas redes, tem um contato, melhor dizendo, com figuras que atuam nas redes também, tá lá na coordenação da campanha do Lula, na pré-campanha, então isso é importante também porque pode criar um elo de relação ali entre as redes sociais e o Lula. E tem também as falas da Gleisi Hoffman, que disseram que é importante, sim, essas falas do PSOL, e que estaria ali ser disposta a ouvir pra tratar de pontos específicos programáticos, e continuar a conversa sobre coligações nacionais. Existe aí a possibilidade, inclusive, nos bastidores que tem sido tratada já há um certo tempo, de uma chapa formada pelo Haddad e pelo Guilherme Boulos, mas eu não sei se o Boulos estaria mais interessado nessa união, seria algo muito bom pra São Paulo, se tivesse a formação de chapa, o Haddad e o Boulos, mas eu ainda acredito que, nesse momento, o Guilherme Boulos poderia colaborar, sendo candidato ao deputado federal, com a quantidade de eleitores que ele tem em São Paulo, na capital em especial, a gente viu isso na última eleição, ele conseguiria aumentar a bancada do PSOL, e, em consequência, aumentar a bancada de esquerda no Congresso, porque muito se discute sobre eleições pra presidente da República, mas tem pouco se falado sobre governadores, senadores, e deputados federais. A gente precisa lembrar que tudo isso parte de uma base. Muita gente não quer rememorar, mas um projeto pra ser aprovado no Congresso depende dos votos tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Nosso modelo político compreende ali um sistema bicameral, a gente tem duas casas, a casa onde estão os deputados federais e a casa onde estão os senadores da República. Então, qualquer projeto será votado nas duas casas. A gente sabe que existe ali, às vezes, uma divisão entre quem tem mais representantes da situação ou da oposição em uma das casas, e a gente precisa discutir mais sobre isso. Mas, pra mim, isso já é um avanço. Até porque quem viu o meu vídeo falando aqui do site Lula Verso, com a estética demodê, né, Vitage, como está na moda agora dizer, né, com a estética Vitage, ali dos anos 2000, parece que eu tava entrando em sites de notícia dos anos 2000. Negócio sem cor, mal feito, na minha humilde opinião, inclusive. Mas que, segundo pessoas ligadas ao PT, é uma gotinha d'água no meio do oceano e que vai vir muita coisa boa por aí. Eu espero que o Guilherme Boulos apresente a equipe dele pra o pessoal do marketing do Lula, pra que eles coloquem algumas táticas ali que o Boulos utilizou em 2020, que deram muito certo nas redes sociais. Em especial no YouTube, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Porque a gente ainda vê uma ausência tanto do Lula quanto das figuras do PT nessas redes sociais. O que se vê muito são cortes de entrevistas. E a gente precisa entender que existe a audiência que escuta o rádio, existe a audiência que assiste a TV, existe a audiência que assiste a internet. E não são o mesmo público. Não é a mesma maneira de comunicar. Tá bom? Comenta o que você acha dessa situação da possível junção entre PT e PSOL, já no primeiro turno. Se você concorda que o Guilherme Boulos teria uma boa atuação como deputado federal, ou se você acha que o melhor seria ele ser vice do Haddad, e sobre as exigências que foram feitas pelo PSOL. A gente já sabe ali que algumas o Lula até já se pronunciou publicamente, tendo uma certa ressalva em relação à implementação de algumas dessas decisões. Mas enfim, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, manda esse vídeo no grupo do WhatsApp, Telegram, onde vocês quiserem, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro.